Rapaziada, estamos juntos aí para mais um Fala Palestra Hoje é para falar aí do jogo Palmeiras 0-Corinthians 1 Jogo péssimo aí para qualquer palmeirense, para a nossa história Mas o nosso compromisso aqui é de sempre estar trocando ideia Sempre levantando os assuntos aí, independente das vitórias, das derrotas Estamos sempre juntos aí com o Palmeiras E é isso aí Sei que vai ter muito corintiano aí comentando Como já comentam em outros vídeos que não tem nada a ver com eles Beleza, pode comentar, pode xingar, pode tirar sarro, pode fazer o que você quiser Se você está feliz aí com o seu título Se você está feliz com a forma como o seu time ganhou Se você está feliz com a forma como o seu time jogou Seja feliz, comenta aí, xinga, faz o que você quiser fazer Faz parte Estamos dando a cara a tapa aqui mesmo Mas enfim, falando do jogo O Palmeiras fez a única coisa que não podia ter feito O Palmeiras conseguiu uma vantagem, um resultado importantíssimo lá em Taquera E jogou essa vantagem fora com menos de... Cara, não sei, eu estava no jogo Sinceramente eu cheguei não faz tanto tempo E eu não vi nada ainda Nem sei se eu quero ver também Mas eu tive a impressão lá no jogo De que foi com um minuto, um minuto e meio ali o gol do Corinthians É uma bola que... Acho que o Rodriguinho que chuta Ela... A impressão que eu tive do estágio é que estava indo na mão do Jailson Mas desviou do Vitor Luiz e entrou Aconteceu o azar ali também Um lance de sorte do Corinthians, um lance de azar do Palmeiras Mas eu acho que é o Thiago Martins que sai para fazer a cobertura E o Marcos Rocha troca com ele Ou seja, o Marcos Rocha não pega ninguém O Thiago sai da área para dar o bote Num jogador lá do Corinthians que estava na ponta esquerda Acho que é o Matheus Vidal Vital, sei lá o nome desse porra Ele sai, ele não ganha Ele não faz a falta, ele não desarme Ele não faz nada Vem o toque para trás O Rodriguinho bate, a bola desvia e entra É... Então assim, eu acho que o Palmeiras A única coisa que ele não podia era tomar um gol primeiro Se você faz um 1x0 e depois toma um empate É outra coisa Mas você sair perdendo Ia ser muito ruim E aconteceu logo no começo do jogo Que foi catastrófico A gente sabe como que o Corinthians gosta de jogar Que é se defendendo É saindo em contra-ataques E os caras acharam o gol ali Se fecharam os 11 Começaram a fazer cera E foi isso O jogo foi esse O Palmeiras atacando Acho até que o Palmeiras fez um bom jogo Principalmente no primeiro tempo Devido às circunstâncias Porque você está num gol logo no começo Já dá aquela balada Já dá aquela pressão Mas o Palmeiras ainda foi organizado Conseguiu criar algumas coisas Levou perigo para o gol do Cássio Algumas bolas ele defendeu Teve o gol impedido Que estava ali um pezinho Impressionante Como os caras pegam até Um pezinho ali do Palmeiras Pegam tudo Pegaram Estava impedido Não tendo que reclamar Então anularam o gol do Willian Mas o Palmeiras levou ali Certo perigo ao gol do Cássio Com algumas finalizações para fora Outras que ele defendeu Nada demais Mas também não foi um primeiro tempo apático O Palmeiras brigou muito pela bola E recuperou muita bola No campo ofensivo Aí para o segundo tempo O Roger já colocou o Keno Que não fez um grande jogo Mas quando apareceu Foi importante O segundo tempo Foi uma cópia do primeiro O Corinthians não saiu Em momento nenhum Do campo de defesa O Palmeiras tentou criar O Corinthians não tem que se defende Muito bem Mas mesmo assim O Palmeiras achou espaços Mas aí vem o grande lance do jogo Que foi o pênalti Aí você pode falar Que não foi pênalti O Ralf tocou a bola primeiro O Ralf foi no mínimo imprudente Porque ele chega a aparecer Num caminhão desgovernado Ele toca realmente Eu tive a impressão De que tocou a bola Mas ele atropela Mas ele atropela o Dudu Ele dá um tapinha na bola E um trança-perna no Dudu Que não tem o que contestar Então tudo bem Mesmo que não fosse pênalti O pênalti foi dado O que eu acho que é muito engraçado É que assim O quarto árbitro estava lá Em Itaquera O pênalti foi ali na barra funda E ele viu O juiz que estava ali atrás O Bandeira Ou quem quer que fosse Viu que foi o pênalti Viu que teve o contato Ele que estava lá longe Ele viu que não E ele não falou na hora Não foi na hora Que o juiz deu o pênalti Ele falou Acho que não foi Passou um certo tempo O Corinthians começou a reclamar E ele foi chamar o árbitro Para conversar Então assim O que eu estou falando aqui Provavelmente Provavelmente não É uma suposição De que houve interferência externa Como houve também em Itaquera São suposições A gente não vai conseguir provar isso nunca Mas cara, na boa O cara demora uma vida E lá de longe Ele viu que não foi o pênalti Ah, na boa Na boa E assim Eu não estou nem entrando no mérito Se foi pênalti Ou se não foi pênalti Mas só existe um time Que volta pênalti Ou que dá um pênalti Depois que a jogada acabou Como foi em Itaquera O lance continuou O Corinthians tentou fazer o gol Várias vezes Teve umas três chances de gol Dentro do mesmo lance Lá em Itaquera E não conseguiu fazer O juiz foi Voltou e deu o pênalti Do Jailson E expulsou o Jailson E agora a mesma coisa Teve o pênalti ali Do Duque O juiz deu E depois voltou atrás Ali matou o time Acabou ali com Com o emocional Acho que Se o jogo já estava pilhado Fica mil vezes mais pilhado Mas assim Eu não vou tirar também A incompetência do Palmeiras O Palmeiras Desde o ano passado É um time que não sabe Jogar decisões Foi assim o ano passado inteiro E esse ano está sendo a mesma coisa Contra o Santos Ganhou fora de casa E perdeu No Pacaembu Contra o Corinthians Ganhou fora de casa E perdeu no Allianz Parque Então assim Teve o lance do juiz Teve o lance do juiz Mas você tem 90 minutos Para estar dentro da sua casa E fazer um gol E o Palmeiras não fez O Palmeiras tomou um gol Num lance ridículo Que a marcação se atrapalhou inteira Deixou os caras Fazerem miséria Ali no canto esquerdo Ali na lateral direita do Palmeiras E tomou o gol Então assim cara O primeiro ponto é O Palmeiras é incompetente em decisões Esse time é incompetente em decisões Desde o ano passado Mudou algumas peças Mas nada mudou Chega na hora da decisão O time vipoca Aí chegou os pênaltis Sinceramente Eu estava um pouco desacreditado Acho que o Jailson é um ótimo goleiro Não tem do que reclamar do Jailson Não tem do que falar um lado do Jailson Mas o Jailson ainda Não tem uma fama De pegador de pênaltis Não tem a fama do Cássio Que é um goleiro grande E que já salvou o Corinthians Em algumas decisões de pênaltis Ou até a fama do Pras Que teve uma fase fantástica Onde ele pegava muitos pênaltis Com a nossa camisa Então assim Se você vai bater um pênalti Num goleiro que ainda não tem Um nome de pegador de pênaltis É muito mais fácil Do que você bater um pênalti No Cássio por exemplo E aí o Palmeiras foi Ninguém teve um cu Para bater um pênalti alto Para tentar bater um pênalti forte Um pênalti diferente O Dudu bateu como ele sempre bate Só que bateu muito mal Bateu fraco O Lucas Lima também bateu muito mal São dois jogadores que você espera Que chamem a responsabilidade E que garantam o resultado para a gente Foram os dois que perderam Então assim cara A gente pode falar de juiz A gente pode falar disso A gente pode falar daquilo Mas um ponto Não pode deixar passar O Palmeiras foi incompetente Teve raça Teve vontade Disso a gente não vai reclamar Mas foi incompetente Teve 90 minutos para fazer o gol E não fez o gol Méritos para o Corinthians Que logo no começo do jogo Achou o seu gol Ficou na sua E se defendeu O fato do juiz Não ter dado o pênalti Não é culpa deles Enfim Os caras estão na deles O Palmeiras Cara Tinha tudo para começar o ano De uma forma diferente Com um título paulista Que não ganha Há 10 anos Poderia tirar toda a responsabilidade Que você tem ao longo do ano Poderia deixar o clima Mais leve Poderia deixar jogadores Mais confiantes Mas não Tudo que foi construído até agora Meio que desmoronou Assim Também não vamos ser radical De achar que o trabalho Do Roger É ruim De que está tudo errado Não acho que está tudo errado Por mais que eu acho Que o Palmeiras tenha sido incompetente Nesse jogo Perdeu para um rival Que Claro Ninguém quer perder para um rival Mas cara O Corinthians é um time Que é organizado A gente Adoraria Que não fosse Mas é Isso não tem o que negar O Carilha arrumou O time do Corinthians É um time que sabe o que quer E é o que falta para o Palmeiras O Palmeiras está mudando A sua proposta É um time que quer Ficar com a bola É um time que quer atacar Que quer marcar lá em cima Mas isso leva tempo Isso leva tempo Isso leva muito treino E assim Acho que estamos no caminho certo O Palmeiras está no caminho certo É um time muito diferente Do que era o ano passado É um time que pelo menos Tem raça Mas assim Não adianta Às vezes Não adianta você achar Que vai ganhar um campeonato Porque tem um elenco bom Mas não adianta você também Só ter raça E na hora que precisa Dos jogadores Que são diferenciados Eles não aparecerem Hoje o Lucas Lima Acho que não Não fez um bom jogo O Dudu Chamou Muita jogada Pela Pela ponta direita Mas não criou nada Assim que você Sabe Que seja diferente Ele tentou Ele driblou Ele brigou Ele bateu bola Para o meio da área Mas cara É pouco É pouco Então assim Temos um elenco muito bom Temos um Temos que acreditar Que vai ser diferente Está sendo diferente Claro que essa derrota Vai doer por muito tempo Não é uma coisa que A gente vai esquecer tão cedo Mas quarta-feira Já tem um jogo contra o Boca E se ganhar esse jogo Já está praticamente classificado Na Libertadores E é muito importante Que já vença esse jogo Para espantar qualquer Qualquer crise Qualquer problema E cara Cabe a gente dar a volta por cima O ano é longo Tem várias competições E o Palmeiras tem chance Cara Tem chance A gente fica puto A gente Xinga Mas Mas É isso cara Tem muitas competições Pela frente Acho que O Palmeiras tem chance Sim De beliscar algum título Tem condições E assim cara É nas derrotas Que você constrói vitórias O time de Tem uma foto Quem quiser até procurar no Google É uma foto Que eu gosto muito Apesar de ter sido Um momento muito ruim Mas eu gosto de ver essa foto Que é o Zé Roberto Junto com o Valdívia Saindo da Vila Em 2015 Com o troféu de prata Do segundo lugar Do campeonato paulista Estão os dois carregando Troféu um de cada lado Com a cabeça baixa E depois Nesse mesmo ano Em 2015 A gente ganhou a Copa do Brasil Em 2016 A gente ganhou o Brasileiro Então assim cara Não é porque perdeu Que está tudo errado As derrotas ensinam Ensinam E se o Palmeiras souber Se o Rodgers souber Trabalhar isso A gente tem tudo Para continuar Ainda mais forte Na temporada Então assim cara Comenta aí O que vocês acharam Do jogo O que vocês acharam Das atuações O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês concordam Com o que eu estou falando Ou se eu estou falando Alguma besteira Cara O canal é livre Para vocês Sempre trocar ideia A gente sempre olha Os comentários E tenta retomar Esses comentários Nos vídeos posteriores E para quem não é inscrito Se inscreve Quem já é inscrito Fica ligado Que sempre vai ter Coisa nova aí E cara Tamo junto Aqui é Sempre ao seu lado Não importa em que estádio jogar Não importa em que competição jogar Não importa onde estiver A gente sempre vai ser Palmeiras E é isso A dor ensina As derrotas ensinam A gente vai voltar mais forte Eu tenho certeza Então deixa seu like aí Tamo junto Abraço